Viva! Mura caçamos, avatiados Indirindo, te cuidadoso O fim de imagem E se calar um xifal E se calar um xifal Ê aê, ê aê, ê Euquisais a você Fazer, ê aê, ê Você chamava, tem pastel Ê aê, ê Você jamais taí Em oakul Leia, ê Meu ex ladies O Mãe... É meu marinho, manjar umадo Não vêm ou Primeira, sexta-feira, vou tentar me sair Voltando a falar, outra vida eu te vi Você quer amar, ó, que vai gostar, não pega Ação, repito, é indivíduo, ele fala Não tem branco, não tem palma, não tem ar Foi de carona, o meu sacão, tá confiado E o inimigo tá estourado Do que, mas hoje, caralho, você vai ver Quem vai, vai, quem pega você vai ver Você já vai, vai, quem pega você Você já vai, 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 vai Ação, repito, repito, repito Ação, repito, repito